Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Previsão para Março de 2017. A melhor maneira de evitar o estresse é alcançar a paz interior. Em Março, o Virgem finalmente será capaz de alcançar e com isso ganhar muito tempo livre. A sua energia vai aumentar ao fazer coisas que gosta, por exemplo, fazer desporto ou juntar o útil ao agradável e cozinhar um bom jantar para o seu ente querido. Não deixe para amanhã o que pode se fazer agora. Nesse momento, isto é duplamente verdade. Não esqueça de seus antigos amigos. Encontre um momento e encontre-se com eles, por exemplo, para um café. Seu humor talvez encontre amargo agora, mas não deve evitar as pessoas. No social envolvente, vai se sentir melhor e expansoso. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!